Além do talk show de rua em Santo Antônio do Aracanguá, hoje sábado dessa semana também vai dar carona para duas pessoas muito especiais. Eu ainda não sei quem são elas, porque nós precisamos encontrar essas pessoas por aí, mas o que eu tenho certeza é que nós vamos dar muitas risadas durante o trajeto delas até o destino final. E agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema. Aqui, aqui, aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Isso! Vai começar o de carona com o Zane e já vou abordar a nossa primeira passageira. Tomara que ela tope. Eu vou correr, senão ela vai embora. Vem cá, vem cá! Tudo bem? Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não. Gente, eu cheguei perto da Carmen, ela abriu um sorriso, assim, de orelha a orelha. Olha só, o senhor está até agora. Encontrei pessoas, assim, maravilhosas, sorridentes, gentis. É sorridente e a gente é mesmo, né? É. Pelo jeito, você não nasceu aqui, Ana Satuba? Não, eu sou de Recife. Ah, percebi. Pernambucana. Então, você é pernambucana? Sou. Nasceu na capital, em Recife? Em Recife. Quando eu nasci, o médico bateu na minha bunda, assim, eu comecei a dar risada. Que bom, isso é maravilhoso. Isso é muito... Você é lindo. Obrigado. Vocês são lindos. Muito obrigado. E o SBT, assim, a gente assistiu muito o SBT. Quem é que ia imaginar que hoje você ia voltar de carona comigo para a casa da sua filha? Já pensou? Já pensou? É Deus mesmo, é Deus. É Deus. Me prepara. Se você contar para os outros, não vão acreditar. Só vão acreditar porque vão estar assistindo você agora. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que estar bem... Esses seus olhos são verdes. Sim. Azuis e verdes. Como assim? Tem dia que é azul, tem dia que é verde? É olho de gato. Hoje você saiu da sua casa, veio para o centro. Por qual motivo? Para pagar a dívida, meu filho. Pagar a dívida? Mas se você está pagando, está bom. É, estou pagando. Eu tenho que pagar. Recebi, pagou, pronto. Fiquei lisa. Graças a Deus. O carro virou de posição, só bateu em você diferente. Você está com um olho verde e o outro olho azul. Oh, que balinhão. Que gato, hein? Que gato, hein? Deus me livre. Eu tenho muito medo de ficar devendo. Deus me livre, Jesus. Eu tenho muito medo, meu Deus. Meu negócio, eu gosto de tudo incertinho. Eu compro. É aquele limite que eu posso apagar. Há muito tempo que eu não converso com alguém que não tem celular. Não tenho, não quero, não me interessa. Você nunca voltou lá para Pernambuco? Voltei, porque eu tenho uma filha lá que eu adoro. De vez em quando você vai para lá. Não, faz tempo que eu fui. Mas eu tenho uma saudade da minha filha. Sério? Ela mora lá. Mora lá no Recife. Então o mundo virtual para você, não? Não. Só o real. Só o real. Muito real. Tem que ser muito real. Muito real. Quando você foi visitar sua filha lá em Pernambuco, você foi de avião ou de ônibus? Eu fui de ônibus. De ônibus? Oi. E são quantos dias? Bem, você é quatro dias, né? Mulher, quatro dias dentro do ônibus, indo para Recife? Porque aqui, eu montava aqui, era essa tuba. Aqui não tem avião. Aqui não tem lugar para eu pegar avião. Tem que ir para São Paulo, de São Paulo para... Ah, não, meu filho. O ônibus tem aí. Peguei o ônibus e fui embora. O mundo virtual, para quem gosta, pode ser muito bom, porque tem várias alternativas. Mas você não tem isso aqui, você não consegue abraçar, você não consegue dar um beijo. Com certeza. Muito obrigada, meu amor. Obrigada. São coisas que só o mundo real proporciona. Com certeza. Como é que foi a experiência de ficar quatro dias dentro de um ônibus, indo para Recife? Ah, porque ele salta, ele para na cidade, a gente olha, passa um tempinho lá, a gente conhece as coisas lá. Quem tem dinheiro, compra alguma coisa para levar para casa, de lembrança. Quem não tem, só fala, olha. Porque eu era muito peralta. Ah, você aprontava. A Sônia era danadinha quando era criança. Graças a Deus. E se você está dentro de um ônibus e quer ir no banheiro? Eles não. Lá no ônibus tem o banheiro. Mas dá para fazer o número um e o número dois no banheiro? Dá tudo, dá tudo. É mesmo? E quando desce nas paradas, não demora muito não. Desce nas paradas, a gente vai para o banheiro, a gente toma banho se quiser, tem as horas. Naquela época, né, as nossas brincadeiras eram isso. Era pique, era de esconde-esconde, pular corda, passar anel, peteca. É bom que a pessoa que vai do seu lado, nos outros bancos, vira seus vizinhos. Ah, fica tudo amigo. Fica amigo. Amigos. Cada um conversa com o outro, ajuda um outro. Se você não tem alguma coisa para se alimentar, os outros lhe ajudam. Olha aí. E assim vai. É uma família, né? Vira uma família. Você mora em Aracatuba, mas seu marido mora em São José dos Campos? Isso. Quer dizer, como é que fica assim? Um mora aqui, outro mora lá. Não, é opção de vida. Mas você não é casada? Não, eu sou divorciada. Divorciada. Meu marido está em São Paulo. Ele ficou lá em São Paulo. Você deixou ele lá no caos. Me imbora. Vem para cá. Eu me livre. Ele vivia por causa da minha sogra, minha filha mora lá também. E é opção. Eu não quero voltar, eu tenho casa lá, é alugada, tudo. Tem a casa que ele mora. E é uma opção minha. Antes só do que mal acompanhado. Com certeza. Isso é verdade. É verdade? Isso se aplicou a ele, ao seu marido. É verdade. Deixa ele lá. Está com o homem para estar sofrendo, melhor estar sozinha. Ele lá e eu aqui. E nós continuamos casados do mesmo jeito. Olha, mas isso é moderno. E o amor continua. As duas teorias que nós aprendemos com a Carmen. Não compre mais do que você pode pagar. Com certeza. Não é? E não sofra com o homem se você pode ficar feliz sozinha. Sozinha, com certeza. Tem muita mulher batendo palma para você em casa agora. Um pedacinho para cada esquema. Só um pedacinho. Você não vai para tal canto. Você fica aqui. Ele era assim, ciumento? Ele era. Não queria nem que eu saísse de cá para ir para a igreja. Eu digo, oxe, eu vou sim. Eu não vou deixar Jesus por nada na minha vida. Estamos chegando no seu destino final. Eu vou te deixar na Santa Casa? Na Santa Casa. Mas está tudo bem com você? Estou ótima. Só vou marcar um exame só. Mas é um exame de rotina? De rotina. Então está. Fico mais tranquilo. O que você achou da carona? Hoje foi ótimo, meu filho. Que Deus te abençoe vocês. Estudinho, entendeu? Eu adorei conhecer você. Eu também. Eu só vi você pela televisão. Eu estou vendo pessoalmente. Aqui, olha. Está me abraçando. Que coisa boa. Que Deus, Jesus. Abençoe, meu Deus. Que lindo, lindo vocês. Deus te abençoe vocês, tá? Que bençam vocês. Façam esse trabalho. Que vocês encontrem pessoas positivas. Pessoas saudáveis, né? Fisicamente, mental. Onde está escrito manicure e pedicure? Quem é manicure e pedicure? É minha filha, meu filho. A sua filha é manicure e pedicure? É minha filha. Como é que se chama a sua filha? É Rosinalva, de Jandacil. Rosinalva. Gente, manicure e pedicure. Estou fazendo propaganda para ela, hein? Você não abre porta hoje. Eu sou o seu chofer. Muito obrigada. Um beijo para todos do SBT, todos os trabalhadores. Muito obrigada. Gente, a Sônia é uma simpatia. Aguenta aí que eu vou abrir a porta para você, tá? Tá. Gente, olha, tivemos muita sorte. Mais uma passageira super simpática. Estou encantado também pela Carmen. Olha isso. Vem cá, Carmen. Você chegou. A sua filha não vai assustar de ver você chegando com a gente? Não vai nada. Não, vai nada. Cadê ela? Vamos falar um oi para ela. Vou chamar. Vou abrir a porta para você, tá? Para você agendar seu exame aqui na Santa Casa. Tá bom, meu amor. Muito obrigada. Aguenta aí que eu vou abrir a porta. Aguenta aí. Gente, que simpatia que é essa, Sônia. Estou encantado pela Sônia. Viemos batendo papo no carro. Não foi gostoso? Foi gostoso, viu? Quem que é aquele ali? É meu irmão. Seu irmão? Esse que veio de Pernambuco. Esse que também ficou quatro dias no ônibus. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo de bom para você. Que Deus me abençoa. Manda um beijo para você e para a gata da sua irmã. Tá bom. Muito obrigada, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero pegar o número do Silvio Santos. O telefone do Silvio Santos. Menino, se eu tivesse o telefone do Silvio Santos, eu estava no WhatsApp com ele agora. O que você quer falar com o Silvio Santos? Eu ia pegar o número do telefone dele, colocando o goleiro e diga, ô, viu que é a tela cena? Prazer te conhecer, viu, Carmen? Prazer conhecer você. Tudo de bom para você. Boa sorte para vocês. Por favor, entre que a gente só sai quando vocês entram. Então, o que, o que, um pedaço...